O meu sonho é cumprir o seu, bateu, bateu, o meu sonho é cumprir o seu Olha, bateu, bateu, o meu sonho é cumprir o seu, bateu, 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 o meu sonho é cumprir o seu Olha, Vicente, gladiador, bora, Regi! Abração, meu velho! Vamos, gente, minha batera! Chama, não é que é derrubor, vai! Vamos, Rodrigo! Abração, Yasmin! Rodrigovalecheiro! Batei uma garreta terminada, sei a ré-garinar de limão最 enfin assoltado com na ... Olha, meu carro é potente, seu copalou, vai chorar em todo mundo, tá resim aí! Olha, bateu, o meu sonho é cumprir o seu, bateu, bateu, o meu sonho é cumprir o seu Olha, bateu, bateu, o teu sonho é cumprir o seu, bateu, 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 bateu. Fecha, 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 fecha! Fecha, 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 fecha essa carniça. Veja, 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 veja o peito Olha que o peixe é peixe, veja essa carniça Veja, veja, veja o peito Veja o peito, peixe, veja o peito Olha, Matheus, Matheus, Matheus O meu sonho vem do seu Olha, Matheus, Matheus O meu sonho vem do seu Olha meu Deus, na carreira do militação da minha carreira Nem que sai assustado, quando abri meu pare não Quando abri meu pare não, quando abri meu pare não Quando eu tô mudando a resinha que eu acabei de chegar Olha Mateu, Mateu, o meu sonho que eu sou Olha Mateu, Mateu, o meu sonho que eu sou Vai que se fecha, fecha, vai que se pega essa garganta Deixa, deixa, deixa e pega a pista Deixa, deixa, deixa essa garganta Deixa, 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 deixa e pega a pista Olha Mateu, Mateu, o meu sonho que eu sou Bateu! Bora, você! É o Francisco da Jipe! Bora aí, Juna! Sucesso! Tchau, tchau, galera!